E aí gente, tudo bem? Como eu prometi nos últimos vídeos em que eu falo sobre tratamentos pra cabelo Que eu iria trazer mais vídeos sobre hidratação, né? Principalmente pras meninas que estão recuperando o cabelo Ou que estão em transição capilar também E a dica caseira é bom pra quem não tem dinheiro Ou pra quem não tem condições de investir em produtos caros E muitas vezes elas são até melhores do que muitos produtos que tem aí no mercado Embora eu esteja sempre mostrando produtos de parceiros Produtos que eu recebo aqui em casa Eu também faço muita hidratação caseira Então eu vou procurar compartilhar mais com vocês Até algumas hidratações que eu usava no comecinho Quando eu assumi o meu cabelo Que meu canal também não tinha nenhum parceiro E aí eu tinha que me virar E eram hidratações assim que davam muito certo Chega de enrola A novidade é que vai ter muito mais vídeos falando sobre hidratações caseiras Que é o que vocês sempre me pedem A primeira delas vai ser a de abacate Que eu já fiz muitas misturinhas E deu muito certo comigo Então eu vou compartilhar nesse primeiro vídeo A de abacate com vocês Vem comigo! Então já separa o abacate Porque ele vai ser base da nossa hidratação Uma colher de açúcar Uma colher de óleo de rícino E depois a gente vai fazer a misturinha E aí eu adicionei a minha máscara de hidratar Você pode colocar uma da sua preferência Eu optei por amassar o abacate Mas você pode ir batendo no liquidificador também E aí pra aplicar Eu gosto de separar o meu cabelo desse jeito Em mechas bem pequenininhas Pra garantir que vai espalhar por todo o cabelo Vai massageando os fios E eu me sujei pra caramba, gente Mas isso é normal Depois você vai tirando com a toalhinha Pra evitar isso Você pode bater o abacate no liquidificador Como eu falei Porque daí ela vai ficar mais homogênea Os benefícios do abacate são vários Pra quem aí já conhece Sabe que ele é rico em vitaminas Ele tem óleos também Óleos naturais Isso deixa o cabelo muito brilhoso Combate o ressecamento O cabelo fica muito mais macio e sedoso Outra verdade sobre o abacate É que ele também ajuda com o crescimento do cabelo E ajuda a controlar a queda Passo um coque no alto E deixo agir por 30 minutos Essas imagens, gente Foi feita Eu já estava de day after Mas vejam aí como o cabelo ficou bem definido Eu adorei Espero muito que vocês façam em casa Então esse foi o vídeo Sobre hidratação caseira Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu vou procurar sempre trazer vídeos assim Compartilhando o resultado com vocês São dicas rápidas E os vídeos vão ser sempre bem curtinhos Então não reclamem comigo Porque eu também não gosto de ficar falando coisas nada a ver Então é isso Se você gostou e foi útil pra vocês Clique em gostei aqui embaixo Não se esqueça de se inscrever no canal Se você for novo por aqui E de me seguir, claro, em todas as redes sociais Porque daí a gente fica mais brother Tá? Um super beijo E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau